Fala pessoal, beleza? A Codashop chegou no Cod Mobile para facilitar a sua vida na hora de comprar Codpoint. A Codashop tem parceria oficial com a Activision. E para você comprar é bem simples, basta colocar o ID do jogador aqui. Caso você não consiga achar onde fica o ID, tem um pequeno tutorial nesse ponto de interrogação. Colocou o seu ID, escolheu o valor do Codpoint e depois é só escolher o método de pagamento. É muito simples, é muito prático porque existem diversos métodos de pagamento. No Pix tem 10% de desconto a partir de 420 Codpoint e também sempre tem promoções em outros métodos de pagamento. Tempo de confirmação de compra, Pix é imediato, boleto de 20 minutos a 24 horas, AME Digital imediato, PicPay imediato, cartão de crédito imediato, Paypal imediato e transferência bancária até em 1 hora. Então é muito rápido, comprou, já está na sua conta, beleza? Então não fique de fora, compre seu Codpoint na Codashop, link vai estar na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cod Mobile. E hoje vou falar sobre um novo evento que chegou no game, que é esse aqui, evento montagem de arsenal. Tem como você montar a sua própria roleta. Às vezes acontece de ter uma arma que você gosta, mas tem um personagem que você não gosta. Ou tem um personagem que você gosta e uma arma que você não gosta. Então vai ter como você juntar o útil ao agradável. Por enquanto, o evento se encontra um pouco limitado, somente com essas três armas e com três personagens e assim vai. Acredito que mais para frente o jogo vai dar mais opções de armas e de personagens. Isso é bem interessante. A roleta, ela é cara, sim, mas ainda é o mais justo, o pacote é o melhor, é óbvio. Sem sombra de dúvidas, o pacote você compra e recebe tudo. Seria maravilhoso se fosse tudo pacote, mas entre o loot box e roleta, a roleta ainda continua sendo melhor porque você vai receber os itens. Você recebe tudo, já tem certeza. Você vai dar os giros, mas vocês vão ter ao final dos giros os seus itens. A loot box é, você pode tirar com 10 caixas ou abrir 200, 300 caixas e não receber nada. Já aconteceu de pessoas abrirem 300, 400 caixas e não receberem, não ganhar o item principal. Então a roleta ainda fica no meio do termo ali. O pacote é o melhor, sem sombra de dúvida, porém a roleta do loot box é no fundo do poço, meu amigo. Horrível, nojento. Então, bora lá. Eu vou aproveitar que eu não tenho uma arma aqui dessas três. Eu não tenho a KN44. Então eu vou aproveitar e vou montar aqui a minha roleta da KN44. As demais armas, acredito que eu já tenho. Então, na verdade, eu não tenho essa BK57, mas eu vou pegar a... Não, acho que eu vou pegar a BK57. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar a BK57, tá? Bora lá, vou montar aqui. Aqui, o bom é que já mostra o que você já tem, para você não colocar de volta, não repetir. Show de bola. Então, curti demais. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a BK57. Vou colocar o Recon, Sentinel, beleza? Vou colocar essa ICR, que é linda. Eu estou atrás dela há um bom tempo. E agora eu vou conseguir pegar ela, que é a arco-íris. Essa aqui é lindíssima, com aspecto de cores. Tá bom? Eu não vou querer o cutting card, vou querer a mochila. Vou pegar essa pistolinha aqui, a MW11 Cosmos. Eles devem... Nossa, mano, imagina se eu não tenho a Locus Cosmos, cara. Imagina se eles colocam ou a Rizzleback ou a Locus Cosmos, meu amigo. Quem é antigo lembra, né? Vou pegar o quê? Vou pegar esse emote aqui. O que eu posso pegar também aqui? Eu vou escolher essa pistola, né? Também não tem aspecto de cores. E vou pegar essa bazuquinha, porque eu gosto de jogar de bazuca, né? Também vou pegar Cosmos. E vou pegar aqui a granada, aspecto de cores. E por último, vou pegar aqui a faquinha Cosmos. Tá bom? Então, montei a minha roleta. Então, eu posso aqui travar. Beleza, travar. E essa vai ser a minha roleta, cara. Olha que da hora. Eu posso montar o que eu quero. Imagina isso com mais opções, com mais armas lendárias, com mais personagens. Vai ser bem interessante. Você vai montar realmente o que você quer. Não precisa. Ah, eu não gosto desse personagem, não gosto dessa arma. Muito bacana. Isso chegando no jogo. Bora lá? Vou aqui girar essa roleta. Não tem essa BK, não tem o personagem. E só bora. 20. DPzinho. Bora girar. Até o design é diferente da roleta, né? Ó, o emote. Beleza. Bora lá. Eu acredito que o preço da roleta é o mesmo, né? É 8.075 CP. Não vai aumentar o preço. Ó, a granada. Beleza. Bora lá. Pô, se eu pegar arma eu fico feliz, hein? Demais. A mochilinha. Galera, se tiver um barulhinho aí de... De... Um chiadinho, porque tá chovendo. Aí a chuva bate no meu ar-condicionado aqui e faz um barulho do caramba, né? Bora lá. 210. Let's go. Deixa eu ver se tá gravando, porque vai que... Né? Aí, ó. Tem a pistolinha. Peguei a pistolinha. Não tem animação, né? Esse é o problema, né? A bazuca. Então, é tudo que eu realmente quero. Olha que beleza. Não é... Ah, essas tranqueiras que vem. É o que eu montei. É o que eu... Ai, mano. Essas serras são muito lindas, velho. Pô, mano. Foi muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo chegar isso aí. Eu consegui montar ela e colocá-la aqui no meu sorteio, cara. Nossa! Viu o personagem? Pô, que beleza, mano. Caraca, velho. Viu o personagem. A gente desidera a roleta. Que maravilha. Então, agora tem a faca e tem a pistola. A arma vai ficar por último, né? Então... Normal. Viu a arminha? Beleza. Quem viu a arma? Que isso, velho? Pô, faca. Na moral, eu não vou... Mano, eu... Mano, veio a arma antes de zerar a roleta. Veio a arma antes de zerar a roleta. Eu não vou girar faca. Pô, me desculpe, mas eu não vou gastar 2.400 de CP numa faca. Não vou. Então, peguei os melhores itens antes de acabar a roleta. Olha. De veras interessante isso aqui, hein, cara? Muito interessante, família. Vim aqui no game. É óbvio, né? Que isso, cara? Nunca aconteceu isso comigo. Que louco. Ah, tá. Eu acho que eu tenho que pegar na caixa de mensagem. Isso. Ah, lembrei também. Eu falei, caramba, cadê os meus itens? Não tem nada aqui. Eu tenho que pegar na caixa de mensagem. Tá? Então, né? Tem que pegar essas coisinhas, senão vai dar ruim. Calma aí. Vamos receber aqui os itens. Agora vai ter feito, ó. Isso aqui é da ranqueada, tá, pessoal? Não se assustem. Ah, isso aqui sim é o já da roleta. Ah, tá. É, mas o que é muito maneiro. Vou colocar ela lá no game. Eu vou equipar ela. Nossa, a CCR é muito linda, mano. Muito linda. Vou equipar ali já. BK 57. Tá aí, família. Show de bola. Ha, ha, moleque. Ó. Ó, beleza, meu irmão. Vamos colocar aqui, ó. Vou pôr ela aqui, ó. BK 57. Aí, meu padrinho. Very nice, mano. Ha, tô feliz, galera. Tô feliz, hein. Caramba, mano. Que sorte. Olha, mano. Essa ICR é coisa de louco, mano. Coisa de maluco. Ó. Vamos ver aqui em game. Que coisa maravilhosa. Ah, moleque. E essa rude maluca aqui? Vamos ver essa rude de print, pô. Ó. Maneiríssima, hein. E essa mira dela vem da hora dessa BK, cara. Vou botar ela no Beral Real depois. Agora vamos ver a outra. Vai ser a Rzona. Nossa senhora. Muito forte, hein. Lindíssima, cara. Tô apaixonado por essa arma. Agora eu tenho ela. Felizão. Show de bola, galera. Pô, eu tô feliz pra caraca. Você não tem noção. Eu zerei e peguei tudo antes de terminar a roleta, na verdade, né. Eu não precisei da última gira. Eu economizei CP. Tô feliz demais. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Dá aquela força pra M2Games. Até a próxima. E fui. Falou. Muito obrigado.